Bota essa bunda pra bater, pra bater, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Caralho, caralho, caralho Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Vai acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Celerou já? Então dança no fim, vai, vai Sapequinha, mostra esse poder Vai novinha, bota pra ferrer Eu fiz esse funk pra você Tô gostando, hein? Tô gostando Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Caralho, caralho Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Sabe que o bote quer ver, sabe que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver, sabe que o bote quer ver Eu quero ver o bote tremer, 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 tremer Eu quero ver o bote tremer, 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 tremer Caralho, caralho, caralho Sabe que a quinhinha mostra esse poder Vai novinha, bota pra ferrer Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Vai, 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 hitmaker Quero ver, pô, pô, crema, 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 tarai, tarai, tarai Sabe que é que minha mossa se poder Vai novinha, bota aqui a fêter Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Itchimake